Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vim te mostrar a minha experiência de um mês de loja na plataforma da Shopee. E depois que eu te mostrar sobre isso, eu quero te dar umas dicas excelentes pra que você possa estar levando em consideração ao abrir uma loja sua na plataforma da Shopee. Então vamos lá, exatamente um mês atrás eu abri minha loja na Shopee. Eu fiz a postagem de um produto lá pra vir aqui mostrar pra vocês a minha experiência. Vou estar fechando um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês poderem ver. Essa é a minha loja, eu tenho em média aí 11 seguidores e eu só tenho um produto postado. E daí vocês podem ver a quantidade de visualização que esse produto teve, a quantidade de favorito que ele teve e as vendas, que foi o quê? Zero centavo, eu não vendi nada. Porque é um produto onde a procura por ele ainda é baixa na plataforma da Shopee. Então calma aí que daqui a pouco eu vou te dar dicas bem úteis pra te auxiliar quando você for abrir sua loja na Shopee e pra você não cometer o mesmo erro que eu. Vamos lá as variantes que eu tenho com a minha loja. Eu tenho uma loja no Instagram, mas eu não divulguei ela. Eu tenho um perfil no Instagram que tem em média 2.800 seguidores e nesse perfil do Instagram eu coloquei a arroba da loja, que é um perfil secundário de uma loja que não tem nenhuma postagem. Então já tem um grande erro aí. Eu não movimento a conta do Instagram referente à minha loja da Shopee, mas tá lá o link da loja da Shopee. Outra coisa, eu não divulguei minha loja em nenhum lugar. Ou seja, o fluxo pra minha loja é através dessa pesquisa na própria plataforma da Shopee. Não vem nenhuma busca exterior, ou seja, do Instagram ou do WhatsApp, nem nada disso. Por isso, ela não teve bom rendimento e por isso também outra coisa a ser considerado é o produto que eu tô vendendo. Nessa minha loja, vocês podem ver, eu postei aí uma postila da PRF do ano 2018 e o preço dela normal. Só que já passou o concurso da PRF, é claro que as pessoas já estão com tanta procura. E se elas estiverem com procura, elas querem o material mais atualizado de 2021 e não de 2018. Então, vamos agora às dicas pra que você possa estar seguindo aí ao abrir a sua loja na Shopee e varianças que você deve considerar. Ou seja, aspectos importantes de se considerar no momento que você for abrir sua loja. Primeira coisa que você deve fazer é uma pesquisa de mercado dentro da própria plataforma da Shopee pra ver realmente quais produtos estão saindo. Ou seja, pra você poder escolher seu nicho da sua loja, é importante que você tenha que ver quais produtos têm vendido mais na plataforma. Se você fizer isso, com certeza você vai estar investindo em produtos que têm mais chances de ser vendido. E outra coisa, quando você for abrir uma loja sua na Shopee, divulgue ela. Seja no Instagram, seja mandando pra amigos, seja em qualquer meio de divulgação. Ou seja, criando até mesmo uma conta específica pra sua loja da Shopee, fazendo postagens periodicamente no Instagram. Porque isso vai contribuir para um fluxo externo pra tua loja maior. Então, é importante que você considere esses aspectos e não leve em consideração o meu resultado negativo que eu mostrei aqui pra vocês e porque eu tive ele, como vocês viram, porque eu não divulguei e porque o produto que eu tô vendendo é produto que tem baixa procura. Então, a dica que eu te dou são essas duas principais. Venda um produto, um nicho que realmente esteja saindo e um nicho realmente visível na plataforma da Shopee. E a outra dica, divulgue a sua loja, qualquer meio, peça pra amigo divulgar, peça pra qualquer pessoa divulgar. E não deixe divulgar a sua loja, porque com certeza muitas pessoas vão seguir. Eu digo isso por mim mesma. Quando uma pessoa diz, eu tenho uma loja na Shopee, eu já vou lá e sigo. Eu não sei vocês, mas eu sempre tô apoiando as pessoas, os vendedores que estão ali começando na plataforma da Shopee. E não desanime, vai dar certo. Pense positivo quando você for abrir sua loja. A Shopee tem contribuído com a renda de milhares de brasileiros. Por isso que muitas pessoas acabam falando mal da plataforma, que é isso e aquilo, que é da China, com aquela ideologia política. Mas eu não falo mal dela, porque muitas pessoas conseguem ganhar o seu pão através da venda na Shopee. Eu vejo muitos resultados positivos. Tem pessoas aqui mesmo no YouTube falando sobre os seus ganhos positivos. Então, se você quer começar na plataforma da Shopee, é importante que você considere esses aspectos. o nicho que mais está sendo vendido no site e a questão da sua divulgação da sua loja. Mas também tem outra coisa, outra dica final, que você tem que saber e estar ciente disso. É a questão da taxa que a Shopee cobra por comissões de venda sua. Ou seja, quando você vende um produto, Então, esse porcento da venda daquele produto, do valor, daquele produto que você vendeu, é destinado para a Shopee. E antes, esse porcentagem girava em torno de 12%. Hoje, em dia, em torno de 18%. Mas, calma aí, essa porcentagem, embora seja um pouco alta e aumentou um pouco, ela lhe trará benefícios para você como vendedor na plataforma. Porque, a partir do momento que você concorda com os termos de pagar 18% da sua venda à plataforma da Shopee, ou seja, à empresa da Shopee, você vai estar incluído na política de frete grátis da Shopee, vai poder criar compões exclusivos de desconto para o seu cliente, vai poder participar do programa de venda flash. Então, tem vários benefícios. Todo lado negativo tem, sim, o seu lado positivo. Então, é importante que vocês considerem essa variante. E outra coisa, já pensando no preço dessa taxa da Shopee, é bom você negociar com o seu fornecedor para conseguir vender um produto que te dê uma margem de lucro considerando os 18% da Shopee. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero ter ajudado aí vocês com a minha experiência de venda na Shopee e que essas dicas realmente possam te auxiliar ao você abrir sua loja. E, sim, eu não vou parar com a minha loja. Em breve, eu estou aí pensando, estou fazendo pesquisa de mercado, estou pensando em quais nichos eu poderia estar trabalhando na minha loja, ou seja, quais produtos eu poderia estar postando lá para que eu possa ter uma margem de lucro significativa. E, sim, pessoal, se esse vídeo te ajudou, inscreva-se nesse canal, caso ainda você não for inscrito. Deixa o like, ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como este. E comenta aí se você já tem uma loja na Shopee ou se você pretende criar uma loja lá. E um beijão para vocês. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Até logo!